A estratégia da Finlândia é diferente, é usar o que eles têm de melhor. Gente, a educação finlandesa é conhecida no mundo inteiro como uma, se não a mais, avançada e particularmente avançada na parte de desenvolvimento e criatividade. O que eles estão fazendo agora é preparando as pessoas para entenderem o que é inteligência artificial. Começando por pegando 1% dos finlandeses e preparando-os para entender e usar inteligência artificial para, a partir daí, expandir isso para mais gente na população. Em outras palavras, a Finlândia quer ser líder em aplicação de inteligência artificial. Isso nasceu de um projeto da Universidade de Helsinki. As empresas, quando conheceram, gostaram e resolveram fazer a mesma coisa que a universidade estava fazendo, que era dar conhecimentos básicos de aplicação, de uso de conceitos de inteligência artificial, levaram isso para dentro das empresas, para dentro do governo, e aí virou um projeto nacional.